O que é Renato, beleza? Meu nome é Fábio, cara. Eu tô aqui fazendo a sua lógica, né, do curso que eu comprei aí, adquiri o seu curso. E como eu não tinha um cartão de analógica, só tinha um simulador, né, eu consegui fazer aqui aquela lógica da aula do inversor de frequência pra um nível, né. Eu vou acertar aqui, ó, 30, 29. Ele vai ligar aqui o meu Lash e vai mover 60 para o inversor de frequência, certo? Você perceber aí aquela lógica que a gente fez? Vou tirar um 10, hein, beleza? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 70. E vou dar um Enter. Já desligou. Já moveu o zero. O meu inversor aqui, ó. Então, meu irmão, eu tô aí, eu tô no horário aqui de folga e até a próxima aí. Obrigado por tudo, Renato. Um abraço. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma videoaula. Vocês acabaram de assistir. E o depoimento aí do Fábio, ele participa do nosso treinamento de Rockwell. Ele faz o treinamento durante o horário de almoço dele lá na firma. Ele fez questão de mandar pra gente, né, um vídeo dele treinando, dele aprendendo. E ele não tem o CLP, ele tá fazendo usando o simulador, como vocês viram aí, né, ele explicando. O Fábio tá, segundo ele, ele tá aprendendo bastante lá esse treinamento. E, né, vocês também podem aproveitar e fazer o treinamento de PLC Rockwell contra o Logix, né, acessando aí o primeiro link aí abaixo da descrição desse vídeo. Ou também no site da Treinar Serviços, www.treinarserviços.com.br, você tem a guia lá de treinamentos online. Hoje eu vou resolver aqui uma questão, né, um aluno aqui do treinamento de RS Logix 5000, que é o Francisco, né, e vou responder a pergunta dele. Então vamos à aula. Então, gente, o Francisco, né, ele comentou aqui, ó, eu não sei se todas as aulas já estão gravadas, né, mas gostaria de sugerir um tema. Como identificar um ponto disponível no cartão do PLC, mas não olhando no físico, e sim remotamente. Ou seja, vamos supor que ele quer fazer um projeto, quer usar lá uma entrada e uma saída do CLP. Só que ele não quer ir lá no campo ver se está ligado, se tem alguma coisa utilizando, né, essa entrada e essa saída. Bem, o Francisco é o seguinte, você precisa de ter certeza que o software que você tem, né, em mãos, offline, seja o mesmo software que está lá na máquina. Então, se o software estiver atualizado, você consegue, através do software, sem precisar de lá, saber se está sendo usado no programa, né, esse endereço. Então, como eu estou resolvendo para você aqui, né, essa questão, colocando aí, postando na videoaula, gente, às vezes o treinamento está gravado, né, mas às vezes a pessoa precisa de alguma questão que a gente julgue que é importante, é tranquilo, a gente está colocando no canal, que é uma dúvida dessa, né. Então, vou mostrar para você aqui, ô, Francisco, e para todos vocês que estão acompanhando aí, como que eu vou identificar. Por exemplo, essa entrada aqui, um cartão de entrada do meu CLP, tem várias entradas nele, mas qual que está disponível para eu poder utilizar ainda, né, qual que não foi usada no programa. Então, a gente pesquisando no programa, é como se eu fizesse uma busca, vou fazer uma busca pelaquela entrada, se ela não estiver sendo usada no programa, então eu posso utilizar ela normalmente. Então, vou olhar aqui o endereço de entrada e o endereço de saída. Vou pegar aqui o meu software, o RS Logix 5000, né, que é o que eu estou usando no treinamento, isso aqui são os programas da videoaula que a gente fez, né, a videoaula final, que a gente fez três programas e a gente coloca defeitos para você tentar resolver, né, a gente elabora o exercício, né, o exercício que tem três programas, três lógicas que são elaboradas, né, por nós. E você também pode utilizar, né, fazendo o seu simulador, né, utilizando o RS Emulate. Então, Francisco, é o seguinte, se você vier aqui no seu cartão, vamos supor, o cartão de entrada, a minha entrada digital aqui, ó, é o slot 2, tá vendo? É o local 2. Como você está fazendo treinamento, você está vendo aí também que existe aí, né, é o endereço local, porque a gente está usando o rack, né, o rack local, não é um rack remoto. Então, eu vou nesse cartão aqui, ó, local 2, ele é entrada digital, né, e eu vou ver se ele está sendo usado em algum local. Então, vou clicar aqui em Controller Tags, tá? Vou lá no meu cartão, local 2i, tá vendo? Local 2i, eu posso clicar botão direito nele aqui, ó, e clicar aqui, ó, Goto, Goto Cross Reference Local I. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, todo lugar que está sendo usado. Olha, e aqui são os endereços que já estão sendo usados. Você pode clicar aqui em Base Tags, para você poder colocar em ordem, né, em ordem alfabética aqui, né, em ordem numérica. Deixa eu localizar ele aqui. Tá, aqui está, ele está mostrando aqui, ó, aí, você dá dois cliques aqui em Base Tags, ele vai atualizar para você. Então, olha, está usando o 0, né, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Ou seja, a entrada 7 e as demais entradas disponíveis, elas não estão sendo usadas, tá? Então, esse cartão de entrada aqui, o local 2i, ele está aqui, ó, local 2i, ó. Vou dar dois cliques nesse cartão, ó, ele é um cartão que ele tem 16 pontos de entradas digitais, de entradas digitais, né, de 79 a 132 volts AC. Então, ele ainda tem mais, eu estou usando aqui a 8, mas não estou usando a 7, né? Então, na realidade, estou usando aqui 8 entradas, então eu tenho mais 8 ainda para usar. Para você ter certeza, aqui, eu vou procurar o data 7, se ele está sendo usado em alguma parte do programa. Então, ó, fechei aqui, vou abrir aqui, local 2i, data, então vamos lá no data 7, ó, data 7 é esse aqui, ó. Então, eu vou clicar nele aqui, botão direito, goto cross-reference. Olha, não está mostrando ele, porque ele não está, você tem que colocar aqui a CPU, tá? Coloca aqui a CPU, que se ele tiver em algum outro programa, dentro da própria CPU, ela vai aparecer. Isso aqui você tem que tomar cuidado na hora de fazer essa busca, tá? Então, o data 8 está sendo usado, ó, botão direito aqui, sempre que ele tem, ele não pode ficar azulzinho aqui marcado, não. Botão direito, você clica direto com o botão direito nele, botão, aí você seleciona aqui, goto cross-reference. Ele vai procurar aqui, ó, esse aqui está sendo usado, ó, está sendo usado, é, ele é o sensor, está vendo? Está sendo usado no programa 2, na linha 1. Se eu der dois cliques aqui, ó, e aqui está vendo o scope, está, está a CPU. Se eu der dois cliques aqui, ele vai lá na linha onde está essa saída, está sendo usada, ó. Está mostrando para mim aqui, ó, sensor, data, local 2 e data 8, está mostrando. Vamos ver saída, olha, eu vou controlar tags, a minha saída aqui, ó, é 0, 1, 2, saída é o 3, saída digital é o 3, né? Então, local 3, eu vou no local 3, ó, porque é saída, né? Então, vamos lá, local 3, ó, posso clicar no cartão aqui, botão direito, goto cross-reference, vai, dois cliques aqui em base tag, falou, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7, o 5 não está sendo usado. Então, vou procurar aqui o 5, local 2 e, é, local 3, ó, data 5, data 5 está aqui, botão direito, goto cross-reference, olha, não está em local nenhum no programa. Então, esses que não aparecem em local nenhum, é porque não está sendo usado. Então, você pode, né, utilizá-lo aí normalmente. Isso é bem simples, tá? Agora, nós vamos ver entrada analógica e saída analógica. Vou consultar aqui, ó. Então, no slot aqui, local 4, eu tenho meu cartão de entrada analógica. Vamos ver qual entrada analógica está sendo usada, né? Então, eu vou lá, é, em controller tags. Local 4, é a entrada, então é 4i, né? Local 4i, vou lá em data, né? O sinal de entrada é aqui em data, está vendo? Local data, se eu quiser consultar um por um, eu posso clicar no botão direito nele aqui, ó. Clica fora, clica no botão direito nele. Goto cross-reference. Vamos ver se o data 0 está sendo usado. Olha, está sendo usado, ele apareceu aqui, está sendo usado já. Vamos buscar um outro. Vamos pegar agora o data 1. Botão direito, cross-reference. Ele não está sendo usado. Ou você pode simplesmente clicar direto no cartão, né? No cartão, no 4i aqui, ó. Botão direito, cross-reference. Vai te mostrar aqui, ó. Deu dois cliques aqui, eu estou vendo que é só o canal 0 que está usado. O 1, o 2, o 3, não estão sendo usados, tá? Vamos pegar agora a saída. Saída é o slot 5, né? Então, é saída, então é O, né? De output. Putz, então vai ser local 5, ó. Então, controller tags. Vou lá em local 5, ó. Botão direito, cross-reference. Olha, está sendo usado todos aqui, ó. O canal 0 e o canal 1, está vendo? Canal 0 e canal 1. Ah, por que está aparecendo vários canais, canal 0 aqui? É porque eles estão sendo usados e está sendo chamado em vários programas, ó. Por exemplo, aqui tem um bloco move, né? Na linha 3, desse programa 3. Vamos dar dois cliques aqui, ó. Então, ó. Ele está movendo esse valor para a saída de frequência. Vamos lá de novo no controller tags. Abrir aqui de novo o local 5, ó, né? Onde a gente estava olhando. Então, aqui, ó. Todos os locais onde está sendo chamado essa saída de frequência aqui, que é essa saída do canal 0. Aqui eu estou usando o canal 0 e o canal 1. O canal 2 não está sendo usado nem o 3. Vamos lá ver de novo lá o canal 1. Vamos, dois cliques aqui. Local 5O, canal 1, botão direito, cross-reference. Mostrou aqui onde que ele está sendo usado, está vendo? Ah, vamos ver o canal 2 se está disponível. Eu quero usar um dos canais. Canal 2, botão direito, cross-reference. Olha, não tem ele em lugar nenhum no programa. Lembrando que você tem que colocar a CPU aqui, tá? Porque se ele estiver dentro da CPU em qualquer local, vai aparecer, tá? Então, pessoal, né? Essa é uma forma que a gente tem de fazer essa busca, para você estar utilizando as entradas disponíveis no CLP. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like aí, né? Compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos. Lembrando que a gente tem o Instagram da Treinar Serviços, né? Arroba Treinar Serviços. Você pode se inscrever lá no Instagram. A gente está postando várias coisas que a gente está fazendo aqui na empresa. No mais, aguardo vocês a uma próxima videoaula. Um abraço!